E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo clã galinha Hoje é o seguinte cara, estou aqui dentro do All Stars Torner Defense Porque no vídeo de hoje rapaziada, eu vim trazer para vocês uma informação muito importante Que acabou de sair lá no Discord do All Stars a respeito aí da atualização rapaziada E a notícia aí não é tão boa, beleza rapaziada? Então fica até o final desse vídeo aí, para você saber aí do que se trata Só que antes, já peço para você, já deixar aquele seu likezão insano no vídeo Se você é novo aí, já se inscreva, ativa o sininho, compartilhe para os amigos também rapaziada E já comenta aí cara, se você, né, está ansioso para essa update ou se você está com o pezinho meio atrás, beleza? Então vamos lá garinha, cara, acabou de sair aí uma mensagem né cara, lá no Discord do All Stars Sobre a atualização rapaziada, então eu vou partir lá para o Discord para estar mostrando para vocês aí Em primeira mão, o que acabou de sair, beleza? Dois mil anos depois Tá, prontinho pessoal, já estou aqui ó, no Discord do All Stars né, o oficial E rapaziada, como vocês já podem perceber bem aqui embaixo tá Ele mandou aqui pessoal, que a update mudou para amanhã cara ó Amanhã né ó, dia 15 de maio, às 8 horas da noite Isso é bom tá pessoal, o porquê eu vou explicar para vocês tá O bom é que vai ser amanhã à noite e não vai ser de madrugada Pelo menos isso é um lado positivo E também pessoal, ele explicou aqui o porquê ele mudou o dia né Por que trocaram o dia Porque hoje pessoal, é o dia das mães tá Então eles resolveram mudar o dia por conta que hoje né Muitas crianças né, estão aí passando o dia com a mãe né Então o pessoal não está em casa, foi para algum lugar, viajou Então por esse motivo eles resolveram tá mudando aí a data para amanhã né Amanhã segunda-feira aí, às 8 horas da noite, beleza E aí pessoal, aproveitando o gancho, ele mandou aqui alguns gifzinhos tá pessoal Do que vai vir aí de blazing né, dentro do jogo tá rapaziada Que é simplesmente aqui ó, ele acabou de mandar aqui ó Ó, 5 e 4 né, ele mandou aqui quais serão os blazings que vão vir aí nessa update amanhã Tá ó, vou botar aqui ó, esse daqui é o do Vegeta né cara, tá muito bonito do Vegeta O do Broly né pessoal, já mostrei para vocês, deixa eu aumentar aqui a tela Porque não dá para ver direito né rapaziada, pô desculpa aí Então aqui pessoal, esse aqui é o do Vegeta né cara, tá muito bonito aí Né, ele super saiyajin blue né, aqui pessoal, como vocês já viram aí da outra vez né É, eu mostrei para vocês aí o do Broly né, no videozinho que eu mostrei para vocês ó Esse daqui é o do Broly, também tá muito bonito, muito bem feito tá Então tá bem chique, e também pessoal, o último aqui que é do Yuta né O Yuta a gente já, já viu que ia vir mesmo né, faz muito tempo aí Que já foi confirmado do Yuta né, já mostrei para vocês aí há um tempinho atrás Então do Yuta também vai estar chegando nessa update, beleza? E aqui pessoal, ele já falou que o personagem que vai vir né, no caso é o Venom né O personagem Megaleno né, não sei qual é o nome dele Vai ser 5 e 6 tá pessoal, esse aqui vai ser o personagem Evolve para 5 e para 6 tá Eu acho que ele vai vir na loja, quase certeza que vai vir na loja Então esse personagem aqui vai ser 6 estrelas tá pessoal E também ele confirmou que o código dele vai ter Stardust tá pessoal Ele falou ó, meu código vai ter Stardust amanhã né, no caso né Então isso vai ser muito bom também né, o codiguinho ter Stardust Então pessoal, eles mudaram aí né, a data para amanhã Eu até entendo porque hoje é dia das mães, então dá para entender esse quesito Mas é isso aí rapaziada, comenta aí o que você achou Você acha que é bom mesmo ter mudado a data Você acha que não, que tinha que ser hoje mesmo Porque amanhã é segunda-feira, amanhã todo mundo tem escola Então comenta aí a opinião de vocês E é isso aí galinha, não se esquece, dá o likezão, se inscreva, ativa o sininho Compartilhe para os amigos Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!